Oi? Alô, dona Routiane? Sim, é ela. Aqui da Polícia Civil, nós recuperamos o seu celular e solicitamos que a senhora venha aqui na delegacia, recebeu mesmo. Tá, tô indo, tá. E voltamos a falar da Operação Rastros. Essa operação que iniciou no dia 3 de outubro deste ano e vem dando super certo. Aqui na mesa do delegado plantonista Gustavo Secani estão três aparelhos celulares. Esse aqui, a polícia já sabe quem é o dono, todos três na verdade. A situação é que este branco ainda será verificado porque do local que ele foi subtraído aconteceu um furto, segundo a vítima, nessa residência e a polícia ainda irá investigar o caso. Pra falar o porquê a operação tá dando certo, como é que ela funciona, eu converso agora com o delegado Gustavo Secani, que vai falar um pouco dessa operação comandada pela Superintendência Regional das Ilhas. É, a gente, boa tarde, boa tarde. Em outro momento a gente já havia dado uma entrevista nesse sentido, né, informando que hoje em dia o celular todo ele é cadastrado. Ele tem o número de e-mail que é registrado pela Anatel. O pessoal, quando ele compra o produto roubado, ele insere um chip que ele é atualmente cadastrado. Então, todo e qualquer celular roubado, ele é cadastrado na Anatel, na operadora, e através de um simples ofício eles nos encaminham os dados cadastrais. E, mediante isso, é possível monitorar, entendeu? Então, na verdade, antigamente ele serve como moeda de troca, porque é produto de furto, né, ele acaba, um celular desse mais ou menos vale uns mil reais, ele vende por duzentos, só que daí ele vai responder por receptação, espera de um a quatro anos de cadeia, além de ser, como é que se diz, aberto em inquérito a respeito do furto ou do roubo do celular. Agora, atenção para os dados referentes a essa operação. 50 aparelhos celulares já foram recuperados, a polícia também já tem mais de 10 ofícios para chegar até outros aparelhos também que foram roubados, e esse número tende a aumentar, né, delegado? Isso, a operação é coordenada pela delegada Vanessa Macedo, né, a superintendente da regional. A operação começou no dia 3 de outubro, né, até o presente momento já foram entregues às vítimas 50 aparelhos celulares. Os dados que a gente levantou é desde janeiro deste ano, a gente fez o levantamento do ano, né, tem 205 aparelhos roubados, né, hoje a gente já teve o retorno das operadoras, uma média de mais ou menos 10 a 12 ofícios já com retorno, com os dados cadastrais, né, com endereço, CPF, nome completo das pessoas que estão de posse dos aparelhos oriundos do crime de furto ou de roubo. Agora, delegado, se eu tive meu aparelho celular roubado e quero recuperar, é necessário ter o boletim de ocorrência registrado aqui na Depol? Com certeza, sem ocorrência não existe, teoricamente a gente não tem notícia do crime e do crime não existiu. A população deve, como parece, à delegacia de polícia, deve fazer a ocorrência, às vezes, dependendo da operadora, demora um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas em questão de um mês a gente já tem todos os dados cadastrais, mais ou menos o monitoramento de onde anda este aparelho. Obrigada, delegado, pela participação. São essas as informações para as pessoas que tiveram seus aparelhos celulares subtraídos, não precisa se preocupar porque a polícia entra em contato e leva o aparelho na sua residência, no local que provavelmente foi subtraído. Volto com você aí no estúdio.